O caso da mulher grávida de oito meses que teve seus pés arrancados e o seu corpo carbonizado pelo pai do bebê após ele rejeitar a gravidez. Você está no canal. Conexão frenética, fique confortável e vamos para o vídeo. Débora da Silva Alves, de apenas 18 anos, estava grávida de oito meses quando desapareceu no dia 29 de julho, na zona leste de Manaus, após sair de casa para encontrar o pai do seu filho. O corpo da jovem foi encontrado, na manhã do dia 3 de agosto, em uma área de mata, localizada em Mauazinho, zona leste de Manaus, dentro de uma espécie de tambor. Como o local era de difícil acesso, foi preciso acionar os bombeiros para realizarem a remoção do tambor, juntamente com o corpo. De acordo com a polícia, o corpo de Débora estava carbonizado, seus pés foram arrancados e um pano foi encontrado em volta do seu pescoço, indicando que ela foi asfixiada. Segundo informações da perícia, alguns de seus ossos ficaram expostos devido às queimaduras. A polícia acredita na hipótese de que Débora foi torturada antes de morrer. No local também foi encontrado um osso redondo e pequeno. Entretanto, ainda não foi confirmado se seria do crânio de um bebê. No dia 3 de agosto, a Polícia Civil do Amazonas desprendeu um homem suspeito de envolvimento na morte de Débora. A prisão foi efetuada pela Delegacia Especializada em Homicídios. Conforme o delegado Ricardo Cunha, o homem preso mostrou para os policiais onde estava o corpo. No dia seguinte, na sexta-feira, a polícia falou sobre a prisão de José Nilson Azevedo, mais conhecido como Nego, suspeito de participar da morte de Débora. Contudo, segundo a delegada Débora Barreiros, o crime foi planejado e executado por Gil Romero Batista, pai do bebê. De acordo com a delegada, Romero, de 41 anos, era casado e teve um caso extraconjugal com Débora, mas a jovem acabou engravidando. Romero não aceitou a gravidez, chegando a dar remédios para Débora abortar, o que não funcionou, levando a vítima a seguir com a gestação. Nesse período, os dois romperam o relacionamento e no dia 29, Romero ligou para a vítima, pedindo um encontro com a promessa de que lhe daria uma quantia em dinheiro para comprar um berço para o bebê. Entretanto, ele já havia planejado o assassinato da jovem. A delegada relata que Débora chegou ao local pouco antes do meio-dia e Romero foi ao seu encontro. Ao encontrá-la, ele alega que estava buscando fazer as pazes, disse que era casado, mas que ajudaria a comprar o berço do bebê. Após convencê-la, ele atrai a vítima para a emboscada. Nesse momento, os colegas de Romero já estavam procurando por ele devido ao seu sumiço do local de trabalho. Então, Nego ligou para ele e foi encontrá-lo em outra parte do lugar. Ao encontrar Romero, ele alega que a vítima já estava morta, aparentemente asfixiada. Nego também relata que Romero estava armado e, por isso, se sentiu pressionado em ajudar a esconder o cadáver de Débora. Nego contou à polícia que ao chegar no local onde a vítima foi deixada, o tambor já estava lá, junto com os produtos usados para carbonizá-la. Nego alega também que Romero já tinha deixado tudo preparado e que o corpo da vítima só não foi carbonizado totalmente porque o óleo utilizado era de difícil combustão. Após misturarem o combustível com álcool e gasolina, o tambor foi fechado e jogado na mata. Quando localizado e preso, Nego confessou o crime e contou todos os detalhes para a polícia, além de entregar onde o corpo da vítima foi deixado. Contudo, Romero já havia fugido. De acordo com relatos de moradores locais e conhecidos da vítima, os exames de necropsia não encontraram vestígios do bebê no corpo de Débora, o que indica que Romero o arrancou da barriga da vítima. E, por fim, Gil Romero foi encontrado no Pará e foi preso pela Polícia Civil do Estado. Ao ser interrogado sobre o bebê, ele confessou que colocou o corpo em um saco plástico e jogou no rio, juntamente com pedaços de ferros para que afundasse.